Em Rolim de Moura, neste domingo dia 6, aconteceu na escola estadual Cândido Portinari a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares. A população apoiou a ação para a eleição e compareceu para a votação e fala da importância dos conselheiros para a sociedade. A gente vota e acreditando mesmo que são pessoas que já vêm desenvolvendo um bom trabalho e que nós estamos apostando e sabemos da importância do conselheiros tutelar. Ele não pode parar, ele tem que continuar, é um trabalho muito importante, muito importante. Eu estou feliz porque eu estou vendo muitas pessoas aqui votando. Eu nem imaginei que as pessoas ainda estariam dando tanta importância, mas eu fiquei muito feliz hoje. Porque eu vi que ainda existem pessoas que dão importância a coisas importantes. Dos 51 candidatos, apenas 5 foram eleitos. Silvana de Souza Lima com 352 votos, Elza Aparecida Rocha Lisboa com 283 votos, Juliana Nonato Antunes de Carvalho com 222 votos, Everaldo Pereira da Silva com 219 votos, Zélia Janete da Silva com 214 votos. Ovinho da Silva é o 219 votos, Juliana Noato Antunes de Carvalho com 214 votos. Abertura